Joga a mãozinha pra cima Liga a mão, pessoal Vá, vá, vá Se escada agora O pique do reggae, pro reggae, reggae, vamos pro reggae Ouvi dizer Vou para a terra Vou para a terra Vou para a terra Eu quero se escada aqui Eu quero se escada aqui Eu quero se escada